Hora de jogar um pouco de I-Tail. Vou já abrir aqui a pasta. Eu me ensino o I-Tail. Estou até quase sacudado. Eu tenho uma tecla que eu tenho lá. Mas se o meu teclado está estragado, como é que eu vou poder jogar? Eu não tenho tecla. Nunca vou clicar aqui em uma tecla. Vou clicar aqui ao canto. Nada mais vai acontecer. Clique em uma tecla. Mas eu não tenho teclado. Se parte clicar é OK. A única tecla que eu tenho. Não, nem a tecla. Vou clicar em OK. Não clico em OK. Eu gosto, não vou clicar. Última chance. Oh não. Acho que vou continuar. A sério. Última chance. OK. Acho que o que has podido aprender a escrever. Queres continuar? OK. A última das últimas chances. Mas pronto. A última chance. Porque estás a dizer que é a última das últimas. OK. Tu é que pediste. OK. Mas depois diz-me como é que consejo escrever estas teclas. OK. Desculpa. Onde está-vos? Ah. E o teclado. Compre um novo teclado. Mas este aqui é o único teclado que eu tenho. Ida por cima. Comprar um novo teclado. Bem. Se calhar também é uma boa ideia. Porque esta teclada aqui já está febrada. Então, olha. Bora comprar um novo teclado. Anuncio. Quer um teclado novo? Visite www.tecladoenovo.pt e ganhe um novo teclado por apenas 35 euros. Meu Deus. É tão barato. É melhor ir comprar já. Agora vai comprar um novo teclado. OK. Eu vou comprar. Finalmente. Comprei um novo teclado novo agora. Sim. Vou poder jogar na Itaile. Eu passo de novo teclado. Sim. Comprei. Tens algum problema. Deixa-me jogar. Ainda bem. Sim. Deixa-me jogar. Vá lá. Sim. Ok. Ainda vale de me deixar jogar. Ainda bem. Anuncio na Itaile. Cargar texturas. Boa. Pode carregar mais rápido. Queres mais rápido? Sim. Quero. Cargar texturas. Boa. Agora sim. Teclado. Teclado. Hum. Finalmente. Vou poder jogar na Itaile. Ok pessoal. Preparem-se para estas texturas. AKD. Uau. Meu Deus. Acho que isto aqui tem que fazer muitas coisas. Meu Deus. Está muito bom. Vou apanhar aqui tudo. Meu Deus. Este carro aqui é tão feliz. Ok. Vou já apanhar aqui tudo. Ou eu acho que isto aqui é tão feliz. Meu Deus. Meu Deus. É verdade. Vocês tem que instalar esta Itaile. Está muito bom. Está muito bom. Onde a Itaile já se deu de novo. Óbvio. Aqui já mostrei mais facilidade. Aqui tem espadas. aqui. Ah não. Não deu. Ok. Bora. Ahn. 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 Bugado. Ahn. 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 Ok. O que isto é tirado para atirar? Meu Deus. Está aqui nos espadas e fare tirar. Toma. Não esquece. Não deu. Eu não tinha tentado. Ah não, afinal não. Não é que eu era só um reflete. Ah não, eu vou enjar ali. Só mesmo para tentar já matar aqueles. Eu vou que não vou. Eu tenho aqui um escadinho. Oh não. Estou a tirar as podas. Oh não. Oh não. Vai. Vamos começar outro jogo. Acho que este aqui já não está a fazer passar pela cabeça. Inocente. Meu Deus. Não fiz nada. Ok. Ok. Não fiz nada. Acho que este aqui já era. Oh não. Oh não. Oh não. Não fiz nada. 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 Oh não. Não, não, não. Ah não. Ah não. Não vai. Não vai. Não vai precisar. Ah não. Apenas estúpidas! Apenas invisíveis estúpidas! Ok está aqui outro! Acho que vai muito bem! Boa! Está-me a dar coisa boa! O que é que é? Oh não! Um grupo! Bem! Má sorte! Oh Deus! Meu Deus! Bem! É assim meu Deus! Já? Logo já pode ter o paz assim tão rápido! Meu Deus! Bem! Pode-se indicar que é isto! Então espero que vocês tenham gostado do vídeo! Vamos fazer mais vídeos! Se vocês vieram, não se inscrevam já! Não se vai ajudar muito o canal! Não esqueçam também de deixar o like! Porque este vídeo deu um pouco de trabalho! Então por favor deixem o like! E se há já muito no nosso canal! Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo! E foi!